Eu sempre fiz oficinas, workshops e cursos de rap. O conceito, a prática, várias vivências no sentido do rap, do hip hop e do improviso, mas nunca tinha feito com terceira idade. Foi o público mais distante que eu fiz do rap até agora. Numa ocasião eu cheguei a fazer na Unesp com uma turma de professores colombianos, eles não falavam português, eu também não falava espanhol, e foi uma oficina massa e eu fiquei pensando, se eu dei uma oficina para umas pessoas que falam uma língua parecida, mas não é igual e rolou, acho que pode rolar assim com terceira idade, mas confesso que eu vim na tensão de saber o que eles iam achar, como eles iam receber essa ideia e me receber. Uma senhora já falou que não gostava de cururu, que ela ia para a piscina, aí eu já fiquei, tipo, tenso, tá ligado? Já falei, cheguei aqui no centro, sem saber o que me encontrar. Encontrei um grande mestre, valeu a pena acreditar. A ideia era usar como base na oficina o capítulo do livro Conversos com Versos, que eu escrevi sobre oficinas de rap no ensino fundamental, e um artigo que eu escrevi chamado Neto e o Avô, falando da proximidade e da distância entre o cururu, o rap e o repente. Pegando esse gancho das gerações, eu convidei também, mandei para a minha lista de e-mail, convidei no Instagram também, meus amigos jovens também, meninos. Chamei o Fractal, o Cauê, o Gabriel, o Gustavo, o Pedrinho, e botei o pessoal para escrever, para fazer umas estropes, eles podiam imaginar um rap, eles podiam imaginar o ritmo mais do cururu, ou do repente, ou do coco, que é embolada. E aí, na hora de compor, pedi para os jovens colarem nas mesas, e eles darem um auxílio. E foi muito massa, porque foi uma interação aí, que rolou um aprendizado de várias vias, terceira idade, juventude, trocando ideia, trocando experiências. E acabou sendo uma ótima experiência para mim, acabou sendo uma experiência legal para os mais jovens, uma experiência ótima para os mais velhos. Eu vim aqui com elas e falei, bom, vamos fazer junto, né? E aí elas estavam falando, né, que na época delas, elas escutavam Elis e Regina, escutavam Alves, Frank Sinatra, e aí saiu um negócio assim, entre nós três. Hoje estou feliz por estar aqui. Lembrei de Elvis e Elis. Na inspiração de Frank Sinatra, novas amizades eu fiz. Adoramos a troca de energia. O Sesc me traz muita alegria. A vida é uma ótima harmonia. Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Constor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Violent hip-hop, money flip-flops, promoters won't book, but it's still right.